Diferente dos órgãos públicos que vão aderir ao ponto facultativo, o comércio de Giparaná poderá funcionar nesta quinta-feira. A Câmara de Dirigentes Logísticos de Giparaná, a CDL, até chegou a divulgar um comunicado para os empresários. O empresário que realizar atendimento na quinta-feira não terá obrigatoriedade de pagamento de hora extra ou compensação no banco de horas.